É, e por falar em consumo, um curso online e de graça vai oferecer 1.500 vagas para jovens. O curso é oferecido pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor e em parceria com o PROCON de São Paulo. Para cadastrar, basta ir pessoalmente a qualquer agência dos PROCONs estaduais ou municipais até o dia 9 de setembro. As aulas estão com início previsto para 7 de outubro e serão divididas em temas como saúde e higiene, ensino particular, internet e educação financeira.